Abertura Boa noite e sejam bem vindos a mais um vlog Desta vez quero-vos dar uma palavrinha de preço E de desejar-vos bom Natal E obviamente umas entradas em grande em 2021 Não querendo entrar no cliché habitual Mas não poderia deixar passar esta oportunidade De agradecer a todos os que têm acompanhado Não só aqui o canal como todos os projetos em que estou envolvido Desde o meu trabalho principal no Subtech Tenho-me chegado cada vez mais mensagens de pessoal a dizer Que lê as minhas notícias de coisas que nem têm nada a ver sobre videojogos O que me deixa bastante feliz Obviamente que o canal durante este ano tem crescido bastante Bastante Tem crescido Obviamente Mas sobretudo nesta fase final do ano Desde que saíram as consolas, nova geração Portanto tem sido muito bom Aliás foi um ano muito bom em termos de videojogos Deixo-vos aqui a promessa que irei fazer em breve Nos próximos dias Ou pelo menos até ao final do ano Um vlog para falar dos meus jogos favoritos Como é habitual Todos os anos faço Dos jogos que joguei obviamente Quais são os que eu mais gostei Sem qualquer ordem de prende Mas deixamos isso para outro vídeo Queria então desejar-vos tudo bom Espero que seja um Natal cheio de prendinhas Sobretudo num ano que foi muito difícil para todos nós Foi muito difícil para mim Acreditem Apesar de estar aqui presente nos vídeos De continuar a fazer o meu trabalho Estar nestes meses todos trancado em casa Eu penso que não sou o único Que falisse E vocês no nosso podcast podem Puderam acompanhar semanalmente Muitas dessas coisas Já agora queria também destacar o podcast Cada vez mais Cada vez mais pessoas o ouvem Cada vez mais pessoas interagem O último episódio Tivemos 10 mensagens dos ouvintes Foi um programa todo feito por vocês E foi a meu ver espetacular Portanto Passem no Spotify Passem nos links do costume Nos serviços E hoje sou o podcast esta semana Que é bastante especial Obviamente Feito por vocês Enfim O que é que eu vos posso dizer mais Sobre este ano Foi um ano em que Foram lançadas As novas consolas Playstation 5 Xbox Series X Já passou toda aquela euforia Eu ainda estou a desgerir Ainda estou a fazer jogos Que saíram no lançamento Eu já sabia que até ao final do ano E durante se calhar janeiro Vamos como se estuma dizer Continuar a trabalhar com as sobras Não é sobras nenhum Mas são jogos que ainda Continuam a ser muito bons Que ainda tenho para jogar E para testar Que quero fazer Então Mesmo com o atraso Necessário Enfim Foi um ano Que eu Mesmo assim Gostei E irei falar nisso No vídeo Do balanço do ano Mas Foi um ano Que ficou marcado Exatamente Por títulos Que vamos daqui a uns anos Falar Porque vão estar associados Obviamente a esta pandemia Jogos como por exemplo Animal Crossing Sei lá Que nos fizeram esquecer Por breves momentos Pelo menos Tudo o que se passa Aquela guerra invisível Que se está A debater fora de portas Enfim Não quero falar sobre isso Neste vídeo Eu não tenho um guião Propriamente Queria só Deixar obviamente Uma mensagem Mais De obrigado Porque Isto Como vocês sabem É complicado O tempo Que Precisamos Para fazer os vídeos Que eu preciso Fazer os vídeos E a frustração Que é Não conseguir concretizar Por falta de tempo Todas as ideias Que tenho Projetos que estão A ser adiados Vídeos especiais Que quero fazer E não consigo Começo a fazer Aqueles meus Orçamentos de tempo E chegar à conclusão Que não vou conseguir Se começo É para acabar E então Acabo por não começar Muitas coisas Mas para o ano Vamos ver Se consigo modificar Aqui alguma coisa No meu workflow No canal E a ver Se consigo Trazer algumas novidades Obviamente Andamos sempre A tentar Introduzir Algumas coisas Diferenciadoras O que é que eu vos quero dizer mais É isto Basicamente Já agora Queria Partilhar com vocês Está a acontecer Lancei ontem Um novo giveaway Tenho andado Todas as semanas E até ao final do ano O novo giveaway Do Assassin's Creed Valhalla Para Xbox Que vocês podem jogar Tanto na Xbox One Como na Series X Como na S Porque o jogo é transversal E é gratuito Podem fazer Obviamente o update E é um grande jogo É um jogo Que eu quero voltar Para acabar Que ainda não consegui Terminar Mas vocês podem Habilitar-se Passem No Twitter Está lá o link Eu vou fazer também Um post no YouTube Para vos indicar O passatempo É muito fácil De participarem Obviamente Enfim E é isso Malta Não quero esticar muito Neste vídeo Mesmo Para vos dar Do fundo do meu coração Um desejo De bom Natal Queria só partilhar Com vocês Algumas prendinhas Que eu recebi Entretanto Muito engraçada Já agora Abandonank Mandou-me Um calendário Do Little Nightmares 2 Que é para eu não me esquecer Do lançamento Que será em Fevereiro Penso eu Janeiro ou Fevereiro Logo assim no início do ano Julgo que seja Fevereiro Mas é um dos jogos De plataformas Que eu gostei muito Do primeiro Portanto temos aí o segundo Está aqui um calendário Que me foi enviado Muito engraçado E já agora A Blizzard Hoje tive muito Más notícias Malta Acabei de saber Só hoje E um bocadinho Passividade da minha parte De não ter procurado Porque a Blizzard Pediu-me Nada Perguntou-me Se eu era da Horde Se era Alliance Para me mandar Algumas coisas E ao que parece Mandaram uma edição De colecionador Que eu costumo receber todas Como podem ver ali atrás A edição Da última Da última Expansão Do Old Overcraft Para review Obviamente Mas era uma edição De colecionador Que pelos vistos O carteiro Ou um carteiro Ou um estafeta Deve andar feliz da vida Eles vão ver O que é que se passou Se vão conseguir Enviar outro ou não Não sei E isto porquê? Porque chegou-me Entretanto Uma prendinha também Da Blizzard E opa Por sempre Bem Não é o jogo De certeza Há de ser Qualquer coisa Nem que seja só o código Não era aquilo Que eu estava à espera E não é E então foi por isso É que mandei-me Ela a dizer Olha obrigado Pelo Pela lembrançazinha Mas então E a expansão Não E disseram-me Que não E a gente Mandou Na altura Portanto Abrindo-se a pestana Como se estuma dizer Enfim No meio da confusão toda De lançamento de consolas A última coisa Que eu me lembrei Foi perguntar Onde é que andava A minha expansão Para o Old Overcraft Enfim Vamos ver se chega ou não Já agora queria abrir E mostrar-vos Eu já sei o que está lá dentro São umas coisinhas giras Portanto Um marcador para livro Tudo temático Um cartãozinho Da própria Blizzard Em que eles dizem Que a equipa do Old Overcraft Deseja obviamente Um bom Natal E feliz ano novo E espero que gostes Destas prendinhas Do Old Overcraft E então O que eles mandaram Algo que eu não vou mexer Que é Isto é no fundo Uma caixinha de chocolatinhos E eles acho que vão apodrecer aqui Porque eu não tenho coragem De comê-los Porque são todos diferentes Alliance Logotipo Horde Enfim Vejam só Já agora Masto-vos todos Todos eles têm um link E Vou esconder-los Porque a minha filha Pode andar aqui A rondar Enfim Só Tudo aqui dentro E depois vais voltar a meter Uma máscara Obviamente Do Old Overcraft Isto sim Andar na rua Com uma máscara Do Old Overcraft Mas não vou estragá-la Fica aqui também Para a gente lembrar-se Que os videojogos Também contribuiram bastante Para ajudar A aliviar Digamos assim Os sintomas E todas as coisas relacionadas com o Covid Máscaras temáticas E também Eu acho que a última coisa Isto é papel Isto é papel Um cubo mágico Também dedicado E este vou tirar do plástico E vou meter-lo depois ali na minha estante Ali para trás Alguros No meio Das minhas coisas E é muito giro Que a Blizzard costuma fazer às vezes coisas tão simples Mas estão engraçadas E pronto Isto são algumas coisinhas Obviamente Que acabo por reunir aqui neste pequeno vídeo Espero que vocês tenham gostado Como eu gostei Às vezes coisas simples marcam mais do que Grandes Grandes Cenas Simplicidade acima de tudo E é isso que eu desejo a todos Um Natal simples Um Natal A olhar para o futuro Contido se for possível Porque isto vem Algo que Ainda não sabemos Qual é que vai ser o prejuízo Desta pandemia Enfim Eu espero a todos Aqueles que foram afetados diretamente Pela pandemia Que superem Ou que estejam a superar Obviamente Rapidamente Tudo isso Enfim Positividade neste vídeo Não é o que eu quero lembrar As coisas tristes Enfim Vamos olhar para o futuro E esperar que 2021 Seja Muito melhor Porque não é difícil Nada difícil De ser melhor que este ano E é isso que eu espero E pronto Vou-me despedir por aqui Muito obrigado Por assistires E deixa nos comentários O que é que tu achas De como é que foi este teu 2020 O que é que esperas 2021 Partilha comigo Obrigado por assistires Deixa um like Se gostaste do vídeo E vemos no próximo Grande abraço Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL